Vem comigo, recado do Telespectador, DDD3399111443, aparece ali, falando isso, chegou aí, Valbi, uma foto do Rodrigão, mas a Sabrina, eu quero cumprimentá-los aqui, completando 24 anos de casamento, é, mandou pra mim a foto ali, Rodrigo e Sabrina, tem que mandar o Rodrigo, uma declaração de amor, não é, Lamonier? Falando, tantos anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, manda aí, manda aí, chegou ainda não? Olha lá o Fabrício aqui, acabei de falar dele, ó, fala meu amigo, bora almoçar então, só que não aguardo da sua visita pra comer aquela maçã de peito, ah, aquela maçã de peito, ah, ele já tá, não, esse aqui é o almoço de hoje, se eu chegar lá, ele vai assar, eu tô maçã de peito, eu sei onde é que é, é no Mãe de Deus, Boa tarde, Nico, gostaria de parabenizar você e sua equipe por fazer de notícias tristes, um leve jornal de se ver, é, e acaba a nível aqui, essa é realmente a nossa missão aqui, né, é, você pegar o primeiro bloco hoje também, né, só tragédia, homicídio, matança, quando eu chego, o pessoal já me para no corredor lá, a produção, a edição, o diretor, já vem, é, hoje tá, pesado, a gente acaba tendo que fazer, mas tem muita gente que não gosta, que queria que a gente desse essa notícia mais triste, chorando, fazendo sensacionalismo, gritando, falando que bandido bom é bandido morto, mas a gente não trabalha assim, né, essa escola não deu muito certo em Valadares, não, é, gostaria de parabenizar você e sua equipe por fazer de notícias tristes, um leve jornal de se ver, você é, mil, que Deus abençoe você, Nico, sou a Nívia do Jardim Pérola, gostaria que você mandasse um forte abraço pra minha cunhada Neide, do Novo Horizonte, ela faz aniversário hoje, ô Neide, pensa na cunhada que puxa a brasa pra sua sarguinha aí, é ela, a Neide é minha melhor cunhada, será que é a melhor cunhada dela, Lamoniê? Tomara que seja a única, se tiver outra, hã? Pergunta a ela aí, ô Val, a Nívia, se ela tem outra cunhada, porque se tiver outra cunhada, no dia do aniversário dela, vai ter que mandar também aqui, que isso dá uma confusão na família, não dá, Lamoniê? Parabéns pra ela, a Neide do Novo Horizonte, o aniversário é dela, a festa é pra ela, e ela deu essa passagem pra ela ir na praia, Lamoniê? Parece a Arpoador lá no Rio de Janeiro, olha lá, conheça que as pedras do Arpoador lá, hein? Ô Nívia, obrigado pelo carinho, um beijo pra você, parabéns pra sua cunhada, lá no Novo Horizonte. Boa tarde, Nico, me chamo Maurício, mando um beijo pra minha amada Simone e meus filhos Gabriel, Ana Clara e Alice de GV, gostaria muito de pedir que mandasse os parabéns pra minha filha em Tchó Tchó, o nome dela é Lorena, ela fez 15 anos, a debutante Lorena, lá em Tchó Tchó, o nome dela é Lorena, fez 15 anos, disse ele lá, fala pra ela que eu a amo muito, que ela sempre vai ser minha bebezinha, e que ele vai te dar um iPhone, hã? Falou isso não? Falou, Lamoniê? Ela já tem, o nome dela é, fala pra ela que eu a amo muito, só isso gente, coloca o negócio de telefone no meio não. Ô, ô, Lorena, ele não falou o negócio de telefone não, nós confundimos com outro pai que no aniversário é dar presente pra filha de negócio de telefone, nem é o seu caso não, fala pra ela que eu a amo muito, ela sempre vai ser minha bebezinha, só isso que ele falou. É, nem um açaí, Lamoniê, ele vai mandar pra ela? Fala pra ela que eu a amo muito, ela sempre vai ser minha bebezinha, eu vou mandar um pix pra ela. Que isso aí, Maurício? Desde já agradeço humildemente, humildemente, melhor retirar tudo que nós falamos, que ele é uma pessoa humilde. Humildemente eu digo, dá pelo menos um açaí pra ela, Maurício? Pelo amor de Deus, não vai dar o telefone pra filha? Quinze anos? É uma data emblemática, não é? Que Deus te abençoe sempre, você e toda a sua equipe, seu programa é muito top. É mil, era mil, né? Vamos ver agora, depois dessas cornetadas que vocês deram nele, vocês têm que parar de ficar falando isso da mensagem das pessoas, tá? A pessoa acha em casa, sou eu que ficava calhando aí. É, vou pedir oração por vocês.